Música 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 Fala galera do Youtube Uma partidinha aqui De lá de lado, deve ser muito salvo Música Música E tem que sair só Música Como eu falei, tá muito alta que não deu pra falar Vou diminuir aqui o som Música 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 São Música 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 Há Música E a notícia diz que devemos definitivamente tomar algumas armas Reloadando Reloadando Oh meu Deus! Você precisa chegar em Nova Orleans O que é isso? Alguém está atacando ou o que? Reloadando Reloadando Todos pegam uma arma Devam Ah não! Que susto! Reloadando Elf Reloadando 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 Eu não gosto de encontrar o IK, TANK, esses daí eu não gosto Reloadando Ei, eu estou reloadando 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 Eu estou reloadando Nós temos dois Você está brincando? Você está brincando? Você está brincando? Alguém tem que matar esse inimigo Eu estou reloadando Reloadando Olha o papel gênico aqui no chão Olha o cara não tem nem Fica limpando Chequete Eu não posso ser uma bota de puxa, é? Olha, eu quase saí Reloadando 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 Ela me pegou Eu estou aqui Toma seu hunter Ninguém está te vendo ai não Ninguém está te vendo ai não Ninguém está te vendo ai não Eu fingi que eu não te vi Olha o tanto, olha o tanto do que Vou até cadeira Reloadando! Ah, o Hunter! Não, não foi o Hunter não. Reloadando! 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 Get out to the left! It's one of those charging vehicles! To charge, man It's a problem I think I will kill the W rook Reloadando! Reloading! Não, 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 não. Vamos ver a equilíbrio O que é que você está olhando para mim? O que você está olhando para mim? Ui, está saindo fumaça! Estão me descendo! Não, estamos subindo! Agora é que é só para parar a cabeça de fora! Reloading! 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 Reload! São m HD! Reloading! É isso aí? Fim. 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 Vou parar de me fazer. Fim. 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 O que é isso? Reloadando aqui! Reloadando! Reloadando! Não se esqueça de se inscrever no canal ai e deixa o seu like no vídeo Nós temos sorte